Em Nova Iorque, nas Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil vai redobrar os esforços para se proteger de espionagens. Dilma também defendeu propostas para regular o uso da internet em todo o mundo. Esta foi a terceira vez que a presidenta discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU. A reportagem é de Paulo La Sálvia. No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff condenou a espionagem dos Estados Unidos sobre a população, empresas e o governo brasileiro. Fizemos saber ao governo americano nosso protesto, exigindo explicações, desculpas e garantias de que tais procedimentos não se repetirão. Governos e sociedades amigas que buscam consolidar uma parceria efetivamente estratégica, como é o nosso caso, não podem permitir que ações ilegais recorrentes tenham curso como se fossem normais. Dilma Rousseff afirmou que a interceptação ilegal de informações é um desrespeito à soberania brasileira e uma grave violação à democracia e à liberdade de opinião das pessoas. Dilma Rousseff disse que a espionagem não se justifica, já que o Brasil não abriga grupos terroristas. E defendeu que o governo brasileiro vai redobrar os esforços legais e de tecnologia para evitar a interceptação ilegal de dados e comunicações. Dilma ainda apresentou cinco propostas para o uso da internet no mundo. Precisamos estabelecer para a rede mundial mecanismos multilaterais, capazes de garantir princípios como primeiro, da liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e respeito aos direitos humanos. Segundo, da governança democrática, multilateral e aberta, exercida com transparência. Terceiro, da universalidade que assegura o desenvolvimento social e humano e a construção de sociedades inclusivas e não discriminatórias. Quarto, da diversidade cultural. Cinco, da neutralidade da rede, ao respeitar apenas critérios técnicos e éticos, tornando inadmissível restrições por motivos políticos, comerciais, religiosos ou de qualquer outra natureza. Outros temas internacionais foram comentados. Dilma Rousseff pediu cooperação de todos os países para a recuperação da economia mundial e descartou uma ação militar na guerra civil da Síria, sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Também voltou a pedir a reforma das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional e afirmou que as decisões da Rio+, 20 devem nortear as ações para o desenvolvimento depois de 2015. A pobreza, senhor presidente, não é um problema exclusivo dos países em desenvolvimento. E a proteção ambiental não é uma meta apenas para quando a pobreza estiver superada. O sentido da agenda pós-2015 é a construção de um mundo no qual seja possível crescer, incluir, conservar e proteger. Sobre o Brasil, a presidenta lembrou que nos últimos dois anos, 22 milhões de pessoas foram retiradas da extrema pobreza e que o país foi o que mais investiu no mundo em educação no ano passado. Já sobre as manifestações de junho, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que elas pediram mais democracia e mudança social. Os manifestantes não pediram a volta do passado. Os manifestantes pediram sim um avanço para um futuro de mais direitos, mais participação e mais conquistas sociais.